Obrigado, irmão. Obrigado mesmo. Vou te pagar, legal. Obrigado pelo Furfles Feelings. Opa! E aí, tamo de volta aí? Legal. Por que que você tá falando ali? Tá louco? Eu gosto de falar sozinho. E recitar um negócio bonito, entendeu? Que seu safado. Ah, vou recitar a poesia, entendeu? Assim é a louca, destemida vida de picareta. Um dia você come um risole, o outro dia come uma brusqueta. Brusqueta é gostoso, né? Aquele pão italiano, né, cara? Exato, adora a brusqueta. É maravilhoso também, realmente eu acho fantástico. Agora eu queria falar pra vocês, golpes. Já que estamos falando de golpes, não poderemos deixar de falar de Chuck Norris, né? Chung Lee e Bruce Lee também, que dão golpes, né? Tipo, house kick house, né? Do Bruce, do Chuck Norris, né? Aliás, o Chuck Norris é um cara sinistro pra caramba pra fazer tudo isso. Aliás, o Chuck Norris não sou eu, hein? Embora todo mundo ache aí, né? Eu não sou o Chuck Norris. Exatamente, porque o Chuck Norris tem o cabelo mais curto, né? É, a louca. E o negócio é mais longo, porque vocês sabem, né? O Chuck Norris é o cara. Agora, sabe uma coisa que rola muito golpe também? Não. Um blitz da polícia rola muito golpe, né? Rola assim, uma picaretagem, né? É verdade. Então, acho que tinha que rolar pra acabar com esse negócio. Ah, um policial é mais esperto que o outro. Aí o policial que é mais reprimido e tal, mais quieto, ele não ganha tanto dinheiro quanto o que é... E aí, fofa, rau, você quer, né? Então tinha que ter uma tabela, o governo tinha que criar uma tabela pra blitz. Por exemplo, 100 IPVA, 10 reais. Entendeu? Porte de psicotrópico, 50 reais. Entendeu? Corpo na mala do carro, 1.500 reais. Sacou? Dá uma carteirada no PM, não tem preço, né? Isso aí é uma coisa que não tem preço, né? É isso aí, rapaz. Eu tenho muitos amigos de uma polícia, um grande abraço pra todos eles, viu? Tá ótimo, com certeza. Agora o negócio é o seguinte, querido Kiabo, querido garoto, querido menino, querido rapaz. E quanta? O negócio é o seguinte, você que é um cara músico, né? Um cara que entende muito de música aí. O que você diria que é a maior picaretagem da música mundial no momento? A maior picaretagem da música mundial? Exato, vai ter que falar. Ah, meu Deus. Sem mediazinha, quero ver. Ah, rapaz, mas o negócio da opinião é tão ruim, rapaz. Mas, ah, meu Deus do céu. Não é a picaretagem da música? É. Sabe quem é? Quem? Só eu mesmo. Ah, moleque. Tudo é uma picaretada, vamos picaretar. Ah, então demorou, então vamos lá. Picareta aí pra gente. Kiabo tem máscara, não dá pra parecer sua careta. E tudo isso é pra dar um golpe, tudo isso é só para rimar com careta. Picareta, picareta, Kiabo pra rimar com careta. Na música brasileira a letra não faz sentido. Cadeira, filho, ânsia, paranoia, comprimido. Na música do Brasil, quem faz uma canção sem nexo é artista. Carro, velocidade, risco na pista. Quando não tem letra, quando não tem letra, a gente muda de pista sem mudar a seta. Quando não tem letra, a gente canta, lá, lá, e a gente picareta assim. Tchau, 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 tchau.